E era uma época em que o Mineirão pegava aí, fácil, fácil, 105, 110, 115 mil pagantes, com duas torcidas, o estádio dividido ao meio, e não tinha briga nenhuma, as torcidas saíam pelo mesmo lado, e era uma situação diferente. Talvez fosse uma época mais romântica do futebol. E hoje, isso nem pensar é totalmente impossível.